Aê, equipe DJ, bota pra ritma, velho Hoje é putaria com as piranha do Elipa Bigode fininho, tome esporte, elas gostam Bebe duas horas e já quer estar na pica Cara de patrícia, mas gostar de maloca Essa piranha que acaba com a minha vida Vou machucar de pica em vida, tá, tá, tá Essa piranha que acaba com a tua vida Vou machucar de pica em vida, chate, tô chata Hoje é putaria com as piranha do Elipa Bigode fininho, tome esporte, elas gostam Bebe duas horas e já quer estar na pica Cara de patrícia, mas gostar de maloca Essa piranha que acaba com a minha vida Vou machucar de pica em vida, chate, tô chata Brincadeiras assanhadas, nós dentro da hidro Você, Julieta, o Romeu Quando eu vi você na posição, eu confesso que tudo isso me enlouqueceu De primordial já subiu o tesão, o beck apagou tudo Você cedeu? E pra mim, cedeu? E pra mim, cedeu? Deu seu coração pro ladrão que brincou com o teu sentimento e tá jogando com o meu E pra mim, cê tô com P.A.G. 5% Eu sou dourado, vou pulando aqui Tô com Deus, eu digo Tô com Deus, eu digo E pra mim, cê tô com P.A.G. 5% Eu sou dourado, vou pulando aqui Tô com Deus, eu digo Tô com Deus, eu digo Tô sabendo dessa maldade A gente quer ter uma noite comigo Mostra a marra de bandido Brinca comigo que eu sempre no bico Vai P.A.G. 5 Acaba comigo Vai P.A.G. 5 Acaba comigo Mostra a marra de bandido Brinca comigo que eu sempre no bico Vai P.A.G. 5 Acaba comigo Vai P.A.G. 5 Acaba comigo